Olá pessoal, Paulo Quino. Vou dar uma dica para vocês que querem trocar a tela do seu notebook. Esse aqui é o modelo Samsung RV420, mas pode ser RV420, 419, 415, 411. Tudo o mesmo, a carcaça é a mesma, a carcaça tudo serve. Um dia essa sua placa, já vou falar logo para você, esse aqui é um i3. Então um dia se você tiver sua placa-mãe queimada, fom-AMD ou fom-Coreo 2 Duo, você dá uma olhadinha e você pode pôr uma placa-mãe de i3, que a carcaça, todos os componentes servem perfeitamente. Tudo encaixa nele, tá? Então, vamos lá pessoal, é muito fácil. Não se esquece de se inscrever pessoal, vocês gastam 15 segundos, o canal é novo, 480 vídeos. Vamos lá. Tem 4 tampinhas aqui, branquinha, tá? Branquinha, cor creme, do jeito que você quiser. Você tira as proteção, porque... Você tira as 4 proteção, tira os 4 parafusos. Aí é o seguinte pessoal, pega um pregador, pega uma espátula de guitarra, se você puder, se você tiver uma espátula de guitarra, você já troca sua tela cantando e tocando. Aí ó, você vai fazer duas coisas, tá? Vai ficar bem alegre você trocando essa tela. Muito fácil. Tirou aqui... Pessoal, se nunca foi mexido sua tela, eu vou fazer bem fácil aqui, mas você vai sofrer um pouquinho, tá? Porque é muito fácil a gente ver o pessoal fazendo o vídeo e achar que é daquele jeito. Tipo assim, sempre... Sempre é um pouquinho mais difícil. Porque se já foi mexido, fica fácil. Mas se nunca foi mexido, é difícil. Então vamos lá. Pra você tirar aqui, ó... Normalmente você pega com a mão aqui, ó... Você encaixa aqui, ele dá uma levantadinha. Ele dá uma levantadinha. Se o seu nunca foi mexido, vai tá duro, duro, duro. Então o que acontece? Você levanta um pouquinho com a espátula aqui. Ó, você levanta um pouquinho com a espátula, que dê pra você pegar com a unha. Ó, você levantou um pouquinho, aí você vai pegar e vai puxar pro seu lado, pro lado da tua barriga, ó. Aí ele destrava. Ela destravou, você encaixa aqui. Pode ser um pregador. Pode ser... Ó, o pregador, pessoal. Se você pegar o pregador da mulher aí... Depois faz um favor. Terminou de trocar a tela, você vai ficar super feliz, ganhou um dinheirinho. Aí você vai no mercado e compra uma dúzia de pregador. Porque ela vai brigar com você. Porque a mulher gosta das coisas dela tudo certinho lá. Não mexe no pregador dela, não. Compre uma caixa e tá ótimo. Beleza. Pessoal, ó. Pode ser uma espátula. Uma espátula, uma faca. Você encaixa aqui e vai dando uma estravadinha, ó. Tá muito duro, pessoal. Não força. Se tá duro por esse lado, você vem com a mão aqui e puxa pra cima, tá? Ó, com a mão é mais fácil ainda. Então, ó. Então, você vem aqui. Tenta destravar com o que você tiver na mão aí. Tá? Ó. Destravou. Ó. Você pega aqui. Ó, a espátula novamente. Ó, a espátula. Você encaixa aqui, ó. Ó, põe ela bastante lá pra dentro e vai puxando pro seu lado, ó. Vai puxando que ela destrava. Depois que ela tá solta assim, pessoal, você pega, você pega assim, com o dedo na tela, sem... Como a sua tela tá quebrada, não tem problema. Ó, e você puxa pro lado, ó. Sempre pro lado da tua barriga, ó. Porque as travas tão aqui, você enfica a mão assim e puxa pro seu lado, ó. Ela destrava bem fácil, ó. Desencaixa bem fácil. Essa parte de baixo, pra você não quebrar as travinhas aqui, você faz o seguinte, ó. Você vira aqui e você destrava também. Ó. Você, você enfinca, se enfinca a espátula aqui, ó. Enfinca nesse outro lado, passa as travas dele, ó. Passa as travas dele e puxa. Também tá difícil. Quando tá difícil, pessoal, é assim. Sempre que tiver difícil, você vai pelo outro lado. Tá? Ó, destravou aqui. Ó, aqui tem uns ímãs, tá? Pro lado de dentro. Quem gosta de ímã, esse ímã é muito forte. Ó. Pro lado de lá não dava. Agora a gente vem aqui de novo com a mão e empurra pro lado da barriga. Ó. Ó. Encosta o dedo aqui. Ó. Encosta o dedo aqui. Dá umas balançadinhas. Pronto, pessoal. Saiu. Saiu aqui. Seguinte. Tira os três parafusos que tem aqui. Tira aqui e tira os três parafusos. Quando chegar nessa parte de baixo aqui, pessoal, muito importante, tá? Aqui a sua chavinha. Isso aqui é uma microchave. Ó. Isso aqui é uma chave pequena também. Ela quase não encaixa aqui no parafuso. Normal as pessoas ficam forçando. Se forçar, vai quebrar as travas daqui. Então você vem aqui e solta esses dois parafusinhos daqui, ó. Você vem e solta ele e solta esses dois parafusinhos aqui. Você vem e solta ele. Pra quê? Pra que dê uma folga aqui, ó. Pra você soltar esse último parafuso aqui, ó. Esse último parafuso. Ó. Então você folga esses parafusinhos. Não precisa tirar tudo, não. Mas folga ele. Ó. Então tirou o parafusinho. Tirou o parafusinho. Tirou o parafusinho. A tela solta. A tela soltou. Pronto, pessoal. Ó. 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 A tela soltou. O que que vai ter só prendendo ele aqui, ó. Ele tá colado aqui, tá. Porque isso aqui tem que tá bem firme, ó. Então ele tem cola aqui. Você pega aqui. Descola devagarzinho. Porque senão ele pode arrancar o flat, tá. Então bem devagar. Aqui, ó. O mais importante. Aqui, ó. Tem um durex aqui na parte de cima. Tem um durex. Tem que soltar ele. Porque é o durex. Isso aqui tem que ser bem firme, pessoal. Ó. Você solta o durex também, devagar. Para não quebrar o flat. Ó. Durex. Tudo devagar. Ó. Gira para um lado. Entorta para o outro. Gira para um lado. E entorta para o outro. Ó. É esse durex que prende aqui. Pronto. Descolher o durex. Ó. O durex tá aqui. Pronto. Agora aqui também tem cola por baixo dele, tá. Ó. Você descola devagar para não quebrar o flat. Ó. Devagarzinho. Sem pressa. E agora você pega aqui, ó. No flat de plástico aqui, ó. Você junta com o outro flat. Aperta. Aperta ele aqui. Puxa ele para cima. Sempre quando você... Uma dica, tá. Sempre quando você for tirar aqui, ó. Faz uma marquinha aqui, ó. Na reta que tá aqui, ó. Só um exemplo para você, tá. Você que... Uma coisa pequena. Tá. Por quê, ó. Você fez uma marquinha. Quando você for colocar, você sabe... Você faz... Você sabe que é reto. Se você tiver mais dúvida ainda, você faz o seguinte. Você faz uma marca assim, ó. Você faz uma marca aqui. Você sabe que é esse lado é para cima. Às vezes você fica na dúvida. Então, ó. Pegou aqui. Você só puxa ele para cima agora. Pega no plastiquinho. E no de cima, ó. Pronto. Ele sai aqui, tá. Depois só tem que saber qual é o lado que fica para cima. Às vezes você fica na dúvida. É normal. Então, pessoal. Tela é bem fácil, tá. Ó. Essa aqui é uma tela. O pino fino. Isso aqui a gente chama de 40 pinos. LTN 140 AT. AT02. Não importa. 140 é tela de 14. E 40 pinos. Não é só isso que você precisa. Mas também você entra no Mercado Livre, põe na tela do Samsung e pronto. Vai sair milhares. Olha como é fácil, pessoal. Se você tivesse outro modelo. Esse aqui. Esse aqui é a tela. Esse aqui. Esse aqui é a tela do Samsung. É 140. Vamos supor que se fosse outro modelo, ó. Esse aqui é um modelo Slim. É uma tela Slim. Essa tela é muito cara. Mas olha o que ela tem só. Só tem um conector também. Então, quer dizer. É só um conector que segura. Ó. Essa aqui. Essa aqui é uma outra. É maior ainda. Essa aqui é uma Slim de 15.6. Ela está marcada aqui, ó. 156. Olha aqui, ó. O que muda, ó. Conector aqui. O conector aqui, ó. Toda tela é igual, pessoal. Aprender a trocar uma. Todas são iguais. Então, é só isso, pessoal. Agora, só para colocar não tem segredo, né. Se colocar vocês... É só reverter o vídeo. Bom, pessoal. Para colocar sempre parte de baixo, parte de baixo, né. Se você inverter ela, não vai ter como... Nem vai caber. Por causa do flat. Não vai alcançar. Então, você coloca. Para você colar... Para você colar... Cuidado para não sujar as pontinhas aqui, tá. Você... Tem duas bolinhas aqui, ó. Tem duas bolinhas. Isso aqui... Ele tem trava, tá. Quando... Nem parece. Mas se você olhar bem pertinho, ele tem... Ele tem umas travinhas aqui. Na hora que você encaixa, ele encaixa perfeito aqui, ó. Então, você põe naquela... Essa mancha... Essa tinta ruim aqui que eu comprei. Essa tinta não seca. Então, pessoal. Você põe naquela marquinha que você fez aqui, ó. Você encaixa ele bem na retinha onde você marcou. Ele encaixa perfeito, tá. E aí, você puxa pelo plastiquinho. Pelo plastiquinho que eles deixam lá. Já é o plastiquinho de proteção e... Já é uma... Uma guia para você puxar ele para baixo. Ó. Encaixou perfeito, você... Sem força, tá. Ele encaixa... Se tiver... Se tiver duro, você tira. Tem que entrar tudo... Sem forçar. Não existe força. Você puxa de um lado, ó. E aí, puxa do outro. Puxa de um lado, puxa do outro. Aí, você vê se encaixou perfeito. Ó. Ele encaixa perfeito. Encaixou perfeito. Aí, você faz o seguinte, ó. Se você... Se você tiver durex ou fita crepe ou fita isolante, melhor ainda. Faz o seguinte para você proteger. Você não vai ter cola mesmo aqui. Põe uma fita isolante aqui, ó. Você põe uma fita isolante, tá. Esse aqui é só exemplo que depois eu vou tirar isso aqui. Porque essa tela está ruim. Eu vou jogar fora. Para garantir, você põe a fita isolante aqui e põe a fita isolante em cima, tá. Então, você põe nos dois lugares aí. Para você garantir que não vai soltar. Ele não pode soltar. Ó, pessoal. Você põe a fita dos dois lados. E pronto. Para montar não tem mais segredo, né, pessoal. Ó, aqui embaixo ele tem as guias, tá. Ele tem as guias que vai encaixar o cabinho, ó. O cabinho corre na guia. Então, você põe aqui. Encaixa nas guias. Ó, ele encaixou perfeito nas guias aqui, tá. Tem três guias aqui, ó. Aí, você encaixa aqui. Aí, você parafusa os quatro parafusos. Não esquece, depois, parafusou os três parafusos, três parafusos. Não esquece de apertar os dois de baixo, senão vai ter uma folga violenta aqui. Aperta eles. E é só isso, pessoal. Ó, pessoal. Vendo aqui, ó. Os cabinhos ficam perfeitinhos dentro da guia aqui, ó. Ficam bem perfeitinho. Aí, depois que você parafusou tudo. Depois que você parafusou, encaixa a tela. Encaixa aqui embaixo primeiro, tá. Tem que encaixar aqui embaixo primeiro. Aí, você vem aqui em cima, põe o dedo, põe a mão por cima e começa a dar as travadinhas. Ó, travou. Ó, vem aqui, trava. Ó, vem aqui, trava. Vem aqui, trava. Aí, você vem por baixo aqui, passa a mão e sai escorregando assim, ó. Ó, depois você fecha. Olha pelo fundo aqui, ó. Se ele não encaixou, ó. Aí, você vem e trava aqui, ó. Tá vendo, ó. Então, você vem aqui pelo fundo e escorrega o dedo também. Então, pessoal, é bem fácil. Agora, é só colocar os quatro parafusos. É só isso, pessoal. Muito simples, né. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Não se esquece. 500 vídeos para vocês se divertirem aí, tá. Então, é isso aí. Obrigado. Até mais. E aí, você vem aqui, ó. Obrigado.